NINTENDO Salve galera Voltando aqui com o detonado Zelda Wind Waker Certo? E to jogando direto aqui no video game Certo galera? Não é emulação 100 kick save 100 kick load Né rapaziadinha que zerou esse jogo fazendo isso Né? Vocês espertinhos Jogando no computador pra ficar Zoando o jogo né? Então tá galera Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso game Vamos parar de zoar os Nutella E vamos continuar jogando no modo raiz né galera? Então tá lá retornando aqui ao game Deixa eu ver aqui Temos que fazer o que? Ah tá, temos que conseguir, conseguimos as espadas Nos capítulos anteriores né? Uma pequena espada mas Efetiva né? Vamos dizer assim né? E vamos agora Procurar um pouco Vamos buscar Ah sim vamos buscar um escudo Realmente a menina falou pra adquirirmos um escudo Senão não seguiremos viagem no navio dela né? Nosso jovem aqui vocês podem ver Que ele só tem a espada e A bainha da espada ali né? Será que se chama bainha aquele ali? Mas tudo bem Ali tem um cara aqui ó Um porquinho aqui Deixa eu falar com esse cara aqui Ah o cara não pensou não Imagina não pensou não Com essa espada nós podemos cortar o matagal ó Cumpada no quintal aqui Que rápida Cara esse jogo aqui em Celshin Ele é muito bonito cara Muito bonito mesmo Ele parece jogo de DS Deixa eu falar com essa menina aqui Que tá me olhando Ah tá, coloca a vovó aqui Mas é que essa casa por fora Ela não parece que tem dois andares Tem? Ah tem sim Realmente parece que tem dois andares Mas tudo bem Vamos questionar a engenharia Né? Do jogo Correto Vamos pegar o escudo Vamos pegar o escudo Ué? O escudo já não tá aqui Não tá vovó? Onde que tá o escudo? Vovó cadê o escudo vovó? O que você tá escondendo aí na sua mãozinha hein? Deixa eu ver Os idosos tem que... Pode ter que obedecer hein? Antigamente vocês mandavam nos mais novos Agora vocês são crianças de novo Ah! Você pegou o escudo pra limpar né? Que legal Que engraçado que o escudo ele tem a cara de cabrito no escudo Olha isso É isso aí É o escudo é... Basicamente é uma arma... É uma arma básica né? Porque o escudo ali na defesa ele pode servir pra ataque né? Não Maicon O escudo é só pra defender É mesmo? Se eu dar uma escudada no teu nariz O que acontece? Pronto, voltamos agora Vamos lá pro navio Lá pro navio Ah! Como é que eu faço? Aqui o navio tá lá então tem que dar a volta por aí Tchau pessoazinho pra viajar Sai moleque! Como é que ele fica com o nariz correndo lá? Ó sim moleque! Não que é que o que é que é esse? Fora moleque! Vamo voltar agora pro navio Vamos zarpar Engraçado que aqui a câmera tá... Ela tá ao contrário Se a pessoa mudar isso não mano Opções Volta opções Volta opções a sensação mantinha não tem como mudar vou ter que acostumar com isso se você bota para a esquerda ele vai para a direita para a direita bota para cima eu vou ter que acostumar né mano a mano lá entreguei o lugar errado é lá então foi eu confundi o lugar eu tô com a cabeça do tríceps ainda ainda acabei de fechar no canal né então eu tô começando esse aqui também essa nova aventura pronto voltei eu falei não só negócio aí não interessa vocês vamos e bora que vamos Se eu estou preparado? Sim É, eu acho que sim Vamos lá Sonhos, tamores Vai lá o navio pirata passando Isso daí é um filme Não é em tempo real Podia ter feito em tempo real Os equipamentos que eu já tenho A espada, o escudo E a luneta São três equipamentos ainda que eu tenho Para ser um herói com esses três equipamentos É palhaçada Tri-Princess Nós fechamos lá Nossa, finalizou o jogo com tanto equipamento Que tinha até descascador de banana De batata Tinha coisa pra caramba Muito equipamento tem o jogo Caramba, o Tri-Princess me impressionou Como jogo É um jogo muito desafiador Muito legal Se quiser voltar É ruim Link é o É um menino destemido Vamos dizer assim Não vou falar um herói Porque ele não é um herói Nesse game ele não tem nenhum faker Vou falar com todo mundo aqui Como de padrão Todo jogo de história Você tem que conversar com as pessoas Tem que dialogar Vou falar com esse 4 1 Já fala 4 horas Mas é 3 Uma lente está quebrada Tá Não está nem dando ideia para mim Vamos adiantar nessa cabine aqui Será uma cabine do capitão É um cara que está ali Camarote Camarote Olá cadete Como assim cadete Eu não me anistei Sério Sou prazer Se eu sou piloto de ato Vim com Superar a prova do povo pirata Prepare-se para sofrer Tá bom Bora lá Vamos sofrer lá Vamos ver qual é a prova Que eles tem Para O nosso herói Aproxime-se com o analógico E aperte Tá Conta as plataformas Que subiu Pule sem medo Tá bom Lembrando que nenhum Do legenda de off Zelda Tem pulos Tá galera Os pulos são automáticos Não é que são automáticos Você tem que direcionar E se você direcionar errado É Morte Entendeu Então Pular não é tão fácil É fácil e não é Você não Erra a distância Mas Você pode errar ângulos Tá O cara pendurou ali Não é bom Ficar brincando com fogo não Mas tudo bem É uma vela Né mano Ah Ele tá falando que Demorar muito tempo A plataforma vai ceder Tá bom Já É de costume Padrão de todo Zelda Para os novatos É um tutorial Para A galera que já curtiu Os games anteriores É praticamente Beleza Eu vou apertar aqui então Tá E a pés Apertando aqui Ela sobe E ela desce E ela sobe E ela desce Vambora 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 Não Errei viu Foi questão de ângulo Vocês entenderam O palhaço O palhaço vai ficar rindo agora Lógico Calma Eu tava só Demonstrando aqui Pra galera Como se pode errar Né Entendeu Assim que se pode errar Agora eu vou fazer certo Teoricamente Tá Beleza Ó Viu Foi o lance do ângulo Você tem que arrumar a visão Entendeu Nessa época aqui galera Eles tinham uma Visão analógica Muito ruim Vamos dizer assim Então vocês tem que Colocar de acordo Primeiro pulo Você é perfeito Primeiro pulo Tá vendo É ângulo E a jogabilidade é um pouco Diferente do último jogo Que eu joguei Então até a adaptação Vocês sabem que eu tô enchendo linguiça Falando isso Ó O tempo determinado Acabou Então Beleza Vamos 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 passar Agora Beleza Pra não Inspirar o tempo Tá ok Beleza Ah mano Eu pulei errado Como assim Tá Vamos descer ela aqui E subir de novo Só pra zerar o tempo O lance é acertar o ângulo Se não tiver E o ângulo não é tão fácil de acertar O ângulo certo Vai embora Quase que ele foi fora da plataforma Quase que ele foi fora da plataforma Quase fora da plataforma Tá lá Conseguimos É um desafio meio bobo Mas pra você pegar a manha da jogabilidade É bom pra iniciar Pegar um prêmio sem que alguém veja Beleza Beleza Pegar as coisas Vai guardar onde Tem que ter um bolso Ou uma bolsa Beleza Tá Eu vou só invitar aqui Vou sair direto Bem bolada Nós temos uma bolsa Luneta Uma espada E um escudo É Agora estamos quase com um herói Quase Falei quase Tá Não é Não é ainda um herói Nossa Que herói lendário Mas É o início de heroísmo Né mano Pelo menos temos equipamento básico Né Um escudo Uma espada Pelo menos Agora vai definir a habilidade Opa Opa Onde que essa menina tá Lá no alto Esse lance Esse lance Lance do ângulo É que eu vou demorar um pouco pra pegar Porque no outro jogo Era um pouco mais Um pouco mais fácil Porque eu tava no sensor Né Então o sensor A gente acostumou com o sensor Agora tem que desacostumar E no controle de novo Tem esse detalhe Essas variantes De ficar jogando um videogame Diferente Essa é a famosa Ilha do Diablo É bem vigiada né Sensores Cerca elétrica Tudo pra proteger o pássaro É bastante sinistro Concordo Olha Olha E onde Uma janela É Vou dar uma de raposa E entrar pra janela Tá vigiada demais Ó Ó Capitão tem uma ideia De você olhar No barril Pode isso É A única maneira de entrar Realmente A única maneira de entrar Como é que você vai entrar Andando Nadando Não dá Então Vamos Catapultar O nosso herói 3 2 1 Cadê o like Galera Aí É isso aí Dá o like aí Boa E você Não vai dar like por que? Você tá triste? Hã Então Dá o like aí Cara É isso aí Aí Doeu? De graça Dá o like né Compartilhou com os amigos? Isso Isso aí Finalizando aquele episódio Ficou um pouco longo Mas A aventura continua Fortaleza Fosaki É Pra ficar com o próximo episódio Vamos Entrar na Fortaleza Dá uma procurada lá Dá uma vasculhada Beleza? Então galerinha Vou fechando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Não esqueça de deixar Aquele joinha maroto E também comentar No episódio Beleza? Um forte abraço A todos Até o próximo vídeo Leia a descrição E chequem as coisas do canal Valeu